Hoje eles tragam 5 animes que não envelhecem, animes atemporais. Quer saber quais são? Se liga, que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo 5 animes que não envelhecem. Aqueles animes que pode passar o tempo que for e sempre que você for reassistir, continuam bons, continuam interessantes. Você vai assistir do início ao fim, rapidinho. Mas antes de eu falar, já aproveita e é novo, já se inscreve no canal, já inscrito, manda um like. Então o que eu quero dizer com animes que não envelhecem? Geralmente com o passar do tempo, conforme mais velho você fica, a galera que é mais velha que acompanha o canal sabe do que estou falando. Dificilmente nossos gostos mudam. Então esse esquema de demografia não funciona muito bem aqui no Brasil. Eu particularmente gosto bastante de um shonen, vou acompanhar pro resto da vida. Mas acaba ficando um pouco maçante aquela enrolação de luta. Às vezes é 15 episódios pra acontecer uma luta, pra se concretizar a batalha. Então isso às vezes cansa um pouco, você acaba pulando até episódio. Mas fora isso, continuamos acompanhando normalmente o shonen, também gostamos do sênin. O que aparecer a gente tá vendo. Só que esses 5 animes que eu vou trazer pra vocês hoje, são animes que você pode assistir com 15 anos hoje, e daqui 15 anos com 30, ou sei lá, com 40 anos. Reassistir esses animes ainda vão estar bons, vão estar legais. Eles não envelheceram nada. Então o primeiro da lista é Trigon, de Aesu Hiro Naito, um dos meus autores preferidos. O anime foi lançado em 1998, e conta a história do estouro de boiada Vash, ou simplesmente conhecido como o Tufão Humanoide. Ou Vash destampido, pra quem assistiu o anime legendado. Vash é o pistoleiro mais temido de uma terra desértica, com uma recompensa de 60 bilhões pela sua cabeça. Ele é tido como responsável pela destruição da cidade de Juli. Entretanto, o Vash é um pacifista, que evita qualquer tipo de confusão, e muito mais, ele evita matar a qualquer custo. Mas independente de gostar da violência ou não, ela o persegue. Todos os lugares que o cara visita, são arrasados. Sempre que ele visita uma cidade, aquela cidade acaba destruída por suas intervenções. Mas geralmente essas intervenções são bem intencionadas, mas acabam sendo destruídas até por pessoas que buscam a recompensa pela cabeça de Vash. Então, as pessoas que destroem a cidade, isso aumenta mais a fama dele de ser um pistoleiro do mal. E uma dupla de agentes de uma companhia de seguro, que está tendo prejuízos enormes com o Vash, começa a acompanhar a sua jornada pra tentar amenizar os estragos que ele causa. Uma série pontuada com diversos tiroteios, duelos, do melhor estilo faroeste. Mas coloquemos que é um western futurista. Dragon é um anime que não envelheceu nada, você pode assistir tranquilamente, que você vai gostar. Inclusive eu fiz um vídeo, né, se existe filler bons em animes. E a galera me falou que Dragon tinha filler. Então o negócio é tão bom que eu nem sabia que tinha filler, porque eu não acompanhei o mangá, eu só assisti o anime. Então se tem filler lá, eu deixei passar, porque eu achei a história muito boa. Ela começa bem interessante, engraçada, com toda essa destruição causada por Vash, a sua recompensa, a galera tentando matar ele pra recolher com a recompensa. E se desenvolve numa trama bem mais séria, com um final muito legal. Então com certeza, Dragon não envelheceu nada, você pode assistir ele hoje, e pode assistir ele daqui a 20 anos, vai continuar excelente e magnífico. Ah, e se você ainda não viu, corre pra ver, Dragon é muito bom. E o segundo é Akira de Katsuhiro Otomo. Um clássico do estilo cyberpunk. O longa-metragem foi lançado em 1988 junto com seu mangá. E possui o roteiro e arte do próprio Katsuhiro Otomo. O que é bem difícil de acontecer, geralmente, quando se faz um longa ou um anime. A história se passa em New Tokyo. Uma Tokyo reconstruída depois de um grande desastre conhecido apenas como a Terceira Guerra Mundial. Mas descobre-se depois que a Terceira Guerra Mundial, na verdade, foi causada por crescimento de poderes paranormais de uma criança conhecida como Akira. Que fazia parte de um programa governamental secreto de pesquisa. E 30 anos depois dessa catástrofe que aconteceu em Tóquio, uma gangue de motoqueiros liderada por Kaneda. É envolvida numa luta com uma gangue rival. E o membro mais novo dessa gangue, chamado Tetsu, acaba colidindo em uma autoestrada. Só que ele colidiu foi uma criança misteriosa que também fazia parte desse programa de pesquisa do governo. E Tetsu acaba sendo levado pelo governo para essa base secreta, onde começam a fazer experimentos secretos nele. E o contato com aquela criança misteriosa. E esses testes que o governo fez com ele, acabou acordando os poderes latentes de Tetsu. Porém, com consequências bem desastrosas. Ou seja, New Tokyo corre novamente perigo de um novo acidente. Então, o filme de Akira, o longa-metragem de Akira, não possui o mesmo final do mangá. Ele segue até certo ponto e tem um final diferente. Akira para mim foi um divisor de águas. Assisti em 1998, quando passou na Bandeirantes. E aquilo para mim foi um choque. Mesmo não contendo o final do mangá, o final do anime, dessa longa-metragem, é bem interessante, bem legal. Akira é um divisor de águas. Akira inspirou uma geração. E com certeza você pode assistir a animação. Até mesmo o estilo do desenho do Katsuhiro Tomo. Lá na animação, parece que foi feita ontem. Ou seja, além do enredo, da narrativa, a própria arte do filme parece que não envelheceu. Se você não conhece esse filme e ainda não assistiu Akira, dá um confere. Vai assistir, você está perdendo tempo. Depois você pode ler o mangá normalmente, porque a história continua de um certo ponto. Mas o filme não pode deixar passar batido. Então com certeza, esse sim, não envelheceu nada. Pode assistir hoje, pode assistir aqui 20, 30, 40, 50 anos. Vai continuar uma obra-prima. E o terceiro anime é Death Note. Escrito por Tsugumi Oba e desenhado por Takeshi Obata. Um dos maiores desenhistas que eu já vi passar nessa geração. E a história de Death Note se foca no estudante Light Yagami. Que acaba achando um caderno chamado Death Note. Na qual ele pode matar pessoas apenas escrevendo o nome dessas pessoas nesse caderno. E a partir daí Light tenta eliminar todos os criminosos para criar um mundo onde não existe o mal. Mas os seus planos são contrariados por ele, um famoso detetive. Death Note surpreende pelo seu roteiro extremamente inteligente. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu não me lembro de nenhum mangá ou anime com um roteiro tão inteligente, tão bem criado quanto o de Death Note. Com certeza um dos animes mais famosos já feitos. Porque até quem não gosta de anime e mangá, com certeza já foi dar um confere nessa história incrível. Então Death Note é o mesmo esquema. Você pode assistir daqui 15 anos, vai continuar muito bom. Vai continuar te surpreendendo. Você sabe o que vai acontecer, mas você quer rever, você quer ver o que o Light está pensando, o que o Hélio vai fazer. Qual o nome do Hélio? Eu nem lembro. Eu vou assistir de novo. Essa é a mágica de Death Note. Então com certeza também é um anime que não envelheceu nada. Você pode assistir qualquer tempo da sua vida, qualquer época. Vai continuar excelente. Quarto anime. Great Teacher Onizuka. O que muita gente não sabe é que GTO é uma continuação de um outro mangá, um prequel. Olha como eu vou fazer um vídeo e vou soltar pra vocês. É, muita gente não sabe. Eu acho que GTO é só uma história. Não. É a história de antes, do nosso professor, a adolescência dele de quando ele era um delinquente. Bem legal essa história que eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre esse mangá. Mas na história de Etéu temos Eikishi Onizuka, um rapaz de 22 anos que em sua juventude era líder de uma gangue de motoqueiros, um delinquente barra pesada e faixa preta em karatê que vivia se metendo nas mais diversas confusões. Mas depois de se formar numa faculdade lá de quinta categoria, ele decide se tornar lecionador, ou seja, ele vai se tornar professor. E mesmo não tendo nenhuma aptidão pra esse cargo, com muito sacrifício ele consegue um emprego em uma escola e vai lidar com uma turma tão barra pesada quanto a gente. E usando métodos pouco convencionais, ele quer colocar os seus alunos na linha. Então GTO também é muito interessante, tem diversas cenas engraçadas. O professor é totalmente insano, é totalmente fora do padrão. Imagina um delinquente que vira um cara que quer ensinar alguma coisa pras pessoas. Só que vai aparecendo todo o amadurecimento do Onizuka no decorrer da série, aquele vínculo que ele cria com seus alunos. O que tornou essa série incrível e que não envelhece em nada. Então mais um anime aí pra você assistir hoje, amanhã e sempre. E o quinto anime é Cowboy Bebop. Escrito por Keiko Nobomoto, esse anime fantástico acabou fazendo um vídeo somente pra ele. Possui as melhores OSTs já criadas para o anime. OST se você não sabe é o original soundtrack ou simplesmente as músicas que tocam nos animes. As músicas de Cowboy Bebop ou Vaqueiro Bebop se você quiser traduzir. São muito boas, são muito legais. Cowboy Bebop foi muito premiado em sua época. E a história se passa em 2071, onde muitas mudanças ocorreram. A tecnologia evoluiu permitindo que a humanidade emigrasse para outros planetas. E assim vivendo em colônias criadas nesses planetas do sistema solar. E como a população aumentou, consideravelmente o número de criminosos também aumentou. E a polícia espacial não conseguindo dar conta desse aumento de criminosos, recorre à ajuda dos cowboys, verdadeiros caçadores de recompensa espacial. E a série que orbita em torno de aventuras violentas e até ímpares dos personagens principais, Spike, Jet, Faye Valentine, Ed e Ayn, vai te levar para uma viagem não só espacial, mas para uma viagem audiovisual. O que muita gente não sabe é que Cowboy Bebop é um shoujo, cara. Você sabia disso? Não sabe? Tá sabendo agora. Foi lançado em uma revista demográfica especialmente para a shoujo. Apesar que a animação veio primeiro e tem muito de um sênior, mas depois como foi compilado e foi lançado o mangá, acabou saindo na revista lá. Então saiu na revista de shoujo, é shoujo. Tá vendo? Então para você que curtiu Cowboy Bebop, fala que não gosta de shoujo aí. Como é que fica agora? Então fechando aí os 5 animes Cowboy Bebop, fantástico. Pode assistir daqui 100 anos que vai continuar magnífico. Uma arte bem legal, uma trilha sonora muito boa, personagens carismáticos. Não tem como você não se apegar por cada um dos personagens. Quando o anime termina você quer saber um pouquinho mais, você quer saber se tem continuação, se tem Cowboy Bebop 2. É isso que esse anime vai fazer com vocês. Se você não conhece Cowboy Bebop, você tem que conhecer. Vou fazer um vídeo só para ele. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa lista de 5 animes que não envelheceram em vocês. Quais são os 5 animes que vocês acham que não envelheceram nada? Deixa nos comentários, eu quero saber. Se for boa essa lista, eu vou até fazer um vídeo. Mas por hoje é só, espero que vocês tenham gostado galera. Se gostou, já manda aquele like. Se ainda não mandou, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos. Compartilha com os amigos, obrigado por assistir e fui.